Pararara, o goleiro Keylor Narvas deu um bole federal, o Juninho parou e mandou lá dentro, 19 a 15, vinheta, pararara, de volta, 19 Vasco, 15 River Plate, ai, Lota Matheus de novo, ele mandou e fez o vigésimo, gol do Vascão, Lota Matheus, 20 para o Vascão, 15 para o River, 20 a 15, olha aí, olha aí, olha aí, Cruyff, o Vidal chutou, Cruyff salvou, Juninho lança, bateu, gol, 21 a 15, Lota Matheus mandou lá dentro, bicho, olha aí, 21 para o Vasco, 15 para, o River Plate, quem não veio, não sabe o que perdeu, não sabe o que perdeu, 21 a 15, 36 gols no jogo, só, bicho, falta, e Vidal fez a volta do Maricá, Juninho, mas o Keylor Narvas, no último gol do Juninho, o quarto gol do Juninho no jogo, foi sensacional, ele entrou e ficou com medo do Juninho, Juninho, mas o Bicho Nenhum, não sabe o que perdeu, cara, sempre, porque... 21 a 15, tiro de meta, rapaziada, que jogo, gente, campeão, obrigado por ter fortalecido aí, hein, fica com Deus, 21 para o Vasco 15 para o River Plate Cruyff Maricar falta do Pabregas Corto A Gol 22 para o Vasco 2-2 15 2-2 Vasco 15 River Plate É a saideira Juninho Quem fizer mais um Gol do River 22 para o River 16 Acabou o jogo Vitória do Vasco 22 para o Vasco 16 para o River Plate Aí o Juninho Pernambucano Vai lá com o Juninho aqui Juninho Essa é uma homenagem ao seu querido Vasco da Gama Juninho Manda um recado para a turma que viu os teus gols aí Juninho Turma que não pôde vir hoje e viu na internet O Vasco não pode ver tinha um compromisso mais sério A gente espera que tenha contribuído para os 120 anos do Vasco e as 20 anos da Libertadores Juninho Abraços para o Juninho Obrigado Juninho Vasco venceu 22 a 16 Lota Matheus Obrigado por ter vindo Croif Manda um recado para os internautas que viram o jogo aí por favor Foi um jogo sensacional E todo mundo se divertiu E a noite está bonita E o Vasco merece 120 anos Os 20 anos da conquista Manda um abraço para todos os vascaínos Do nosso tempo e do Brasil e do mundo Beleza mestre Obrigado Obrigado mestre Obrigado a todo mundo que participou aqui galera Obrigado Obrigado gente Voltamos em breve Boa noite para todo mundo Fiquem com Deus Felicidades e até a próxima Obrigado